Já tinhas meio e o mundo na mão, quiseste pôr o curo do lixião E acabaste por perder a liberdade a caminho da glória A Portugal, Portugal, do que é que tu estás à espera? Tens o pé numa galera dentro do fundo do mar A Portugal, Portugal, e quando ficares à espera, ninguém te pode ajudar Boa tarde, Benfica, Ficada e Merdosa! Boa tarde, Benfica, Ficada e Merdosa! E a sorte também só foi levada às nossas voltas Pois acho muito a vida nas apostas e agora traço-lhes bons das costas Não se pode estar direito quando se tem espinha agora Ei, Portugal, Portugal, do que é que tu estás à espera? Tens o pé numa galera dentro do fundo do mar Ai, Portugal, Portugal, e quando ficares à espera, ninguém te pode ajudar Quiseste cego de quem antes tinha? Quiseste pôr toda a gente na linha? Quiseste cego de quem antes tinha? E quando ficares cego de quem antes tinha e se me lembrava oh Ai, Portugal, Portugal, do que é que tu estás à espera? Deixo o pé numa galera, eu te no fundo do mar Ai, Portugal, Portugal, e quando ficas à espera, ninguém te pode ajudar Eu te amo, Portugal, e quando ficas à espera, ninguém te pode ajudar